Oi gente, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Joyce, moro na cidadezinha chamada Caruaru aqui no Nordeste e hoje eu vou compartilhar um pouquinho das minhas coisinhas de limpeza. Um segredinho cá pra nós. Gravei o vídeo ontem e esqueci de fazer a introdução. Então agora eu fiquei com outra Joicinha. E eu acabei de chegar de um mercadinho que fica próximo aqui à minha casa, sabe aqueles mercadinhos de bairro? E eu fui lá na intenção de comprar alguns produtos de limpeza. Vocês sabem que eu uso muito aqui em casa o detergente, a água sanitária, o sabão em pó pra lavar as roupas. Mas essa semana me deu uma vontade de comprar produtos e não especificamente pela limpeza. É mais pelo cheiro, sabe? Tô com saudade de sentir um cheirinho diferente em casa. E já que eu tava indo pra lá, além desses produtinhos, eu comprei umas comidas também. Vou mostrar agora tudo certinho. Um pato, que foi R$6,50. Um desinfetante CIF, que foi R$4,35. Esse desinfetante, que foi R$4,20. Uma bolachinha Mamma Mia, R$3,39. Um brócolis, que foi R$7,90. Um mamão, R$2,36. Pimentinha de cheiro, R$0,21. Vagem, R$0,64. Dois sensações, que foi R$3,75 cada um. E duas vassouras. Essa aqui foi R$7,70. E essa outra R$7,85. E eu tava com muita vontade de comprar esse desinfetante aqui. E, gente, eu acredito que ele seja fabricado na minha cidade mesmo. E eu lembro muito que a minha mãe usava. Era essa marca. Não sei se era exatamente esse cheirinho. Eu lembro que ela usava muito roxinho também. E eu não podia ficar tirando a máscara pra ficar cheirando produto de limpeza no mercado, né? Então eu trouxe esse mesmo. E eu sempre falo pra vocês, né? O quanto que eu gosto, por exemplo, de preparar comidas que me lembre a casa da minha avó, a casa da minha mãe. E hoje, na hora que eu vi essa belezinha aqui, eu disse, nossa, é disso que eu tô precisando. E eu já vou aproveitar pra falar pra vocês a questão aqui do vírus na minha cidade. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 3. Provavelmente ele vai amanhã ou sexta-feira aqui pro canal. Então vai ser bem realzão assim. E a partir de hoje, tem um decreto que sábado, nada que não for essencial, funciona. Inclusive, restaurante, quer comer e tudo mais, só funciona por delivery. Então os casos aumentaram muito por aqui. Tinha comentado com vocês, no vídeo da cirurgia da minha mãe, que a minha irmã, meu cunhado, estavam com... E graças a Deus, eles estão bem. Eles tiveram, sim, alguns sintomas, inclusive febre. Mas não tiveram nenhum problema em relação à respiração. O que acaba deixando a gente um pouco mais tranquilo, né? E agora eu vou dar aquela organizada básica na casa. Como essa semana tá tendo vídeo todos os dias, eu não vou mostrar em todos os vídeos as mesmas coisas pra não ficar cansativo. E quando eu for usar os produtinhos, aí sim eu venho mostrar pra vocês. E como é que eu ia esquecer de mostrar o valor total, né? Vocês sempre perguntam. E deu R$52,60, ó. Ia ser uma arrumada básica, né? Mas eu me empolguei com as vassouras, com os produtos de limpeza. Ó, só quem é dona de casa que vai se identificar, viu? Porque quem é que se anima com as coisinhas assim, né? Mas enfim, já aproveitei pra poder passar aquela boa vassoura por baixo das camas. Essa de Gabriel em específico também não é uma cama box. Então eu aproveitei pra passar a vassoura aí entre uma madeirinha e outra. Que acaba, sim, pegando umas teirinhas de aranha, viu? Tem que ter bastante cuidado. Principalmente quando é cama de criança. Então eu sempre gosto de dar uma boa limpada. E essa vassourinha foi assim. Sensacional pra isso. E agora eu vou passar a panela ali no quarto. Aqui eu coloquei água e uma tampinha de álcool. E esse pote aqui veio muito cheio. Mas eu coloco a média, assim, de umas duas tampinhas dessa aqui. Pronto. E o meu pano de chão é um pano de prato. Minha gente, teve um dia que eu disse Cara, os meus panos de chão não estão prestando. Aí peguei esse pano de prato que tava novo. E coloquei pra ser pano de chão. Melhor coisa da vida. Porque pensa no bichinho bom. Tira aquelas sujeirinhas mais pesadas, sabe? Ó, uma maravilha. E claro que eu já vou perguntar se tem alguma coisa aí na sua casa Que você deu uma função diferente. Porque embora eu tenha comprado como pano de prato Não deixa de ser um pano. Então a gente pode usar de várias formas. E o bom dele é porque o tecido realmente limpa muito bem a cerâmica. O caminho arrumado é um pano de prato. Chãozinho limpo. Coloquei o mesmo forro de cama que tava. Porque eu troquei essa semana. E só na próxima. Ou se eventualmente cair alguma coisa. Isso já é que eu vou trocar. Geralmente troco uma vez por semana. E o desinfetante CIFI. Eu decidi testar ele aí nessa partezinha que fica em frente à minha porta de entrada. Eu sei que muitas vezes vocês não conseguem entender como é aqui. E um dia quando eu fizer o tour. Enfim. Vai demorar muito. Aí vocês vão entender bem. Mas tem um murinho que é a partezinha da escada. Justamente essa aí. É só esse pedacinho que tem pra entrar na minha casa. E o resto é a escada. E eu decidi passar o desinfetante CIFI. Pra testar ver se realmente era legal. A questão do cheiro também. Então aguardem que já já eu dou meu veredito final. E agora o maravilhosinho né gente. Que eu tava muito ansiosa pra testar ele. E eu confesso pra vocês que eu tive uma surpresa na hora que eu fui aplicar. Porque eu tava esperando que ele fosse azul. E ele é transparente. Menina. E o cheiro é totalmente diferente. Eu amei o cheiro desse. E eu segui certinho o passo a passo que vem na embalagem. Meu povo. Hoje a casa deu trabalho viu. Eu pensei que ia ser rapidinho. Porém ontem eu lavei lençol. Essas coisas. E deu um trabalho assim pra poder dobrar. Organizar. Hoje também eu aproveitei pra puxar por exemplo as camas. O sofá do lugar. Eu até comentei em algum vídeo que eu não fazia faxina aqui em casa. E é justamente por isso. Quando eu vejo que tá um pouquinho mais sujo. Eu não deixo acumular. E como eu tô em casa todos os dias. Eu posso fazer um pouco todos os dias. Entendo super quem trabalha fora. E que não tem muito tempo. Mas eu passo bastante tempo em casa. E eu consigo ir controlando isso. Sabe? Então quando eu vejo que a minha geladeira tá suja. Eu vou lá e limpo. Quando eu vejo que o meu guarda-roupa tá desorganizado. Eu vou lá e limpo. E agora sim que a casa tá completamente arrumada. Eu não fiz almoço. Eu tinha um restinho de arroz. Que eu fiz ontem pro nosso jantar. E também tinha o macarrão pronto. Aí eu esquentei. A gente almoçou. Claro que eu também ali depois do almoço. Fui colocar a Gabriel pra dormir. Eu parei um pouquinho. Fui assistir Big Brother. E depois eu voltei. Esse horário assim eu não peguei em seguido não. Mas realmente a casa hoje deu trabalho. E eu ainda vou lavar umas roupinhas. Eu acabei tirando uns casaquinhos que estavam precisando lavar. Umas toalhas também. E nesses dias são mais puxados. Porque são coisas que eu realmente preciso dar aquela boa esfregada. Enfim. E eu acabei de preparar uma das sobremesas que eu mais gosto. Digamos assim. Que é banana com leite chocolate. É chocolatado. E leite condensado. Pensa numa coisinha que eu gosto. Sempre, sempre, sempre gostei. Aí eu vou comer aqui rapidinho. E já volto pra falar pra vocês sobre os produtos. Porque eu já senti uma diferença assim. Entre um desinfetante e outro. E em um segundo já pulamos aqui. Meu povo, tô preparando a marmita, né? Pra gente levar amanhã pro trabalho. E também vai ser o nosso jantarzinho. Na panela de pressão eu coloquei as batatas. Aí eu vou tampar. E assim que pega a pressão eu deixo por mais ou menos uns 3 minutos. Aqui tá a carne moída que eu já preparei. Eu acho que foi essa semana, inclusive, que eu postei o videozinho do Cuscuz. E eu mostrei a preparação da carne moída. A diferença é que essa eu acrescentei um pouco de brócolis. E acho que vou colocar um pouquinho mais de água pra ficar com mais caldo. Porque como tem purê, é bem legal um caldinho. E piquei vagem. Uma pimenta de cheiro. Vou picar esses dois alhos e cebola pra fazer um arrozinho. E agora já tá quase tudo pronto, né? Ó, a carne ficou desse jeito. Eu realmente coloquei um pouquinho mais de água, tá mais molhadinha. Não ficou muito molho, mas tá molhadinha na medida certa. Aqui o arroz tá terminando de cozinhar. O purê eu já amassei. É bastante realmente porque é pra gente levar pra marmita amanhã, né? E eu fiz o macarrãozinho, gente. Aí agora pro jantar eu vou comer macarrão com carne moída e um pouquinho de purê. E como vocês sabem, às vezes a gente nem janta. Só que hoje eu não senti que eu comi bem na hora do almoço. Então foi por isso que eu decidi fazer algumas preparações, tipo um almocinho na hora do jantar. Dia seguinte por aqui, gente. Ontem foi puxado. E confesso pra vocês que eu até me arrependi um pouco de não ter gravado tudo. Porque realmente deu bastante trabalho e eu puxei tudo assim, sabe? Mas o que importa é que eu consegui mostrar pra vocês os produtos. E eu vim agora falar um pouquinho sobre cada um. De uma forma bem prática, bem simples, pra que vocês entendam. Eu vou começar aqui falando dessa belezinha. Ó, ele é muito bom. A principal função, com certeza, é desinfetar aqui na embalagem benzina o que mata 99,9% dos germes. E o diferencial dele é o cheiro. Quando eu casei, eu sempre comprava ele porque eu gostava muito, né? De fazer essa higienização com esse tipo de produto no vaso. Porém, o cheiro do azulzinho me incomodava muito. Eu sei que deve ter pessoas que gostem, mas gosto é gosto, né meu povo? E assim, deixei de comprar justamente por conta do cheiro porque me incomodava muito. Quando eu vi esse aqui, eu não sabia que ele era transparente nem que o cheiro era diferente. Mas eu disse, vou testar. E cara, principalmente porque o cheiro não é muito forte. Ele é mais suave, mas traz aquele cheirinho de limpeza também. E vou deixar assim pra vocês tirarem um print caso queira comprar. Agora vamos pro desinfetante se fim. E pelo que eu li e entendi, a proposta dele é você realmente jogar o produto no chão, vir com um paninho úmido e passar pano na casa. Então, praticidade é o nome desse produto, né? Sobre o cheiro, ele não é aquele produto super cheiroso. Porque eu comentei que eu tava com vontade de comprar principalmente pra deixar a casa cheirosinha, né? Então o cheiro dele é bom. Porém, eu esperava que ele fosse mais forte, sabe? Se bem que tinham vários lá. Eu peguei esse, mas tinha um com rótulo azul, se eu não me engano, um roxinho também. Que provavelmente poderia ter cheirinhos diferentes. Mas em uma nota geral de 100, eu daria 80, por exemplo. Porque a proposta de jogar assim no chão é bacana. Eu esperava que fosse ainda mais cheiroso. E agora o desinfetante que realmente é feito aqui na minha cidade. Então provavelmente vocês não vão encontrar em outros estados. E eu gostei muito. Primeiro pela questão da lembrança, porque lembra muito que a minha infância, assim, minha mãe organiza na casa, o que é maravilhoso. Porém, é um desinfetante que você vai passar o pano, ele vai ficar o cheirinho e 10 minutos depois some. Não é aquele produto que você vai passar e vai ficar por muito tempo o cheirinho ali. Mas assim, muito bom produto e eu vou comprar outras vezes. E é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei. Comenta aqui abaixo se você está gostando dessa semana de vídeos aqui no canal. Já vou parar de gravar esse vídeo e continuar o que vocês verão amanhã, tá bom? Então não esquece de clicar em gostei. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui no canal. Um super beijo e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.